Você tem percebido nas compras de supermercado que vários produtos têm diminuído de tamanho? Essa prática serve para disfarçar o aumento do preço de produtos. Mas, para que o consumidor não se sinta no bolso, os produtores fazem com que as embalagens fiquem cada vez menores. Você vai conhecer a prática da reduflação agora na reportagem de Vanessa Costa. Inflação, acho que você já ouviu falar. E provavelmente até lembrou da feira do mês pesando no bolso. Mas, reduflação, você sabe o que é? Não faço a mínima ideia. Quando você chega no supermercado, você vê que o produto diminuiu a quantidade do produto. Mas, na verdade, é só para iludir realmente o consumidor. Tem mesmo a ver com pagar mais por menos. Reduflação é meio que a gente pode entender como uma consequência da inflação. Ou seja, é uma estratégia que empresas utilizam para, de vez de aumentar o preço ali, repassar o preço, devido a um aumento de custos de produção ou um aumento da inflação, aumentar diretamente o preço do produto. Elas reduzem a quantidade ofertada do produto, seja na gramatura, seja na unidade que vem dentro do produto. De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, em 2023, os itens que mais sofreram a reduflação foram os de alimentação, higiene e limpeza. Mas e você? Está atento às prateleiras o suficiente para perceber essa diferença? O macarrão que eu comprei, que era menos a quantidade. Eu tento procurar o que está a quantidade certa, né? E já que a gente percebeu a diferença, a dica é estar atento para não ter prejuízo. As pessoas, em primeiro lugar, precisam estar atentos a essa estratégia que as empresas utilizam. Seja numa barra de chocolate, que antes era 180 gramas e baixou para 160, 100 gramas. Seja num sabão em pó, que antes era um quilo, baixou para 900 gramas. Então, as pessoas precisam, primeiramente, ficar atento e, talvez, evitar essas marcas que façam o uso dessa estratégia. Ou então, verificar se realmente para ela, devido às preferências de cada um, vale a pena ainda levar o produto ou não.